Música 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 Dr. Fábio, qual o balanço do departamento médico atual? Pronto, a gente vem falar sobre o status atual do departamento médico, né? As notícias não são as melhores possíveis, né? Hoje a gente tem mais de 10 atletas entregues aos nossos cuidados, os dois atletas em retorno de lesões cirúrgicas de joelho, o caso do Valfrida e do Bruno Lima, tem tido uma recuperação boa, o Valfrida é um caso mais a longo prazo, uma lesão de cruzado posterior que vai demorar e vai requerer um pouco mais de tempo, mas o Bruno já está em trabalho de transição, e devido a essa maratona de jogos que a BC tem enfrentado, um calendário cheio, né? Devido a Copa do Brasil, Campeonato Estadual e Série B, a gente tem mais de 9 atletas com lesões musculares ou decorrente de esforço, e a maioria deles hoje está em fase de transição, a gente só tem 2 ou 3 que estão de fato fora dos trabalhos e dos jogos durante essa semana, mas a maioria já está na fase final de transição de fisioterapia e fazendo a parte de integração com o departamento físico. E o caso, doutor, do Matheus hoje, né? Que é um caso, vamos dizer assim, mais complicado, que vem se arrastando já há algum tempo, o que o departamento médico pode falar sobre o caso do Matheus Ange? O caso do Matheus Ange é um caso especial, né? É um caso diferente, a evolução dele não foi a esperada, isso não tem a ver nem com a biologia propriamente do atleta, nem com falta de equipamento, como muito se fala. Matheus teve uma lesão grau 2 da musculatura da coxa, e no passar do tempo ele teve uma recidiva, tentando jogar o jogo da Copa do Brasil, voltou ao departamento médico, fez todos os tratamentos possíveis, tudo que tinha de possibilidade de ser feito, e a gente repetiu os exames, ele não tem uma nova lesão, deixa bem claro que ele não tem uma recidiva, nem tem uma lesão aguda. O que Matheus hoje sofre tem uma área de fibrosa intensa, e que ele tem tido um pouco de dor para fazer atividade esportiva. Então a gente resolveu afastar dos jogos e dos treinos, nos próximos 2 ou 3 semanas, vamos fazer um procedimento invasivo nele, para que melhore essa recuperação, essa reabilitação, para que ele não fique batendo em campo e voltando, nem jogue com dor crônica. O Matheus é um jogador diferenciado, um jogador que tem feito tudo para curar essa lesão, e logo, logo ele vai estar no gramado aí para ajudar a gente.